Fala galera, Rafa Black na área, Cave Home Workout 39. Bom, vamos começar o dia de hoje com o aquecimento com 5 rounds, fazendo alguns movimentos para dar aquela aquecida no corpo e é preparada para a parte de força. Então a gente vai trabalhar com alguns deadlifts e uns reverse land. No workout de hoje nós teremos 5 rounds, um unwrap de 3 minutos. Beleza? Espero que vocês gostem e fiquem ligados. Beleza? Beleza, sim! O que é isso? 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 O que é isso?